E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da STEC E no vídeo de hoje eu vou continuar ensinando a fazer algumas coisas Utilizando o canal de CoreLab Já que vocês gostaram, né? E falaram que é novidade Lembrando que nosso EAD já está no ar Então participe para ter o certificado em nosso treinamento online Ou os cursos presenciais mesmo da STEC Eu vou deixar todos os links aqui na descrição Então primeiramente, essa imagem eu peguei do Google Agora está em RGB Vamos deixar em Lab Imagem, ajuste, né? Aqui Modo, Imagem, Modo E aí aqui a gente muda para Lab Beleza, ela já está aqui em Lab Como vocês podem ver os canais selecionados Então agora a gente vai fazer o seguinte Image, Calculations Então o que a gente vai pegar aqui em Image, Calculations? Aqui em Blading, a gente vai pôr Subtract Talvez ele esteja como normal e tudo mais A gente vai mudar aqui para Subtract Subtrair E o que eu vou subtrair? Aqui nesse de baixo eu vou colocar o canal B Já expliquei, né? Luz Canal de luz Esse aqui vai do verde para o vermelho Esse do azul para o amarelo Então aqui, você subtrair o canal B do canal A E aí eu vou fazer o que? O Offset e o Scale Eu vou mudar um pouquinho Só para ficar um pouquinho mais equilibrado e contrastante As cores da imagem aqui que vai gerar um canal Alpha Depois que eu fiz tudo isso daqui Eu dou um OK E aí vocês podem ver que o canal Alpha foi gerado Agora eu venho em Imagem Ajuste Curva E eu vou falar que todas as flores são tom preto Então eu vou pegar aqui, ó Contar gotas pretas e vou clicar em uma flor, ó E agora eu vou pegar o branco e clicar aqui Então, ó Peguei o preto, cliquei em uma flor Né? Peguei o branco e cliquei lá no fundo E depois que eu faço isso eu dou um OK Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a ferramenta Burn Tool Mudar aqui o Range para Shadows E eu vou fazer o que? Começar a pintar aqui, ó Aonde estão as flores, ó Então eu vou queimar aqui, ó A camada onde as flores estão Por isso que eu coloquei Shadows Porque, ó Vocês podem ver que até se eu passar um pouco em cima da menina Quase que não está afetando Porque ela não está na sombra, né? Aí o que acontece? Para ficar melhor ainda Ó lá Já aqui Escurecer as sombras No caso dessa foto Temos falhas aqui Então eu posso pegar o pincel De cor preta, ó Segurar o Alt Clicar aqui E pintar aqui o que faltou As flores, ó Que faltaram Cuidado para não pintar a menina, né? Só para completar aqui a imagem, ó Ou você pode fazer embaixo Claro ou escuro Eu, como essa foto As flores são vermelhas Que é um tom mais escuro E eu estou subtraindo, né? O B do A Eu prefiro deixar embaixo Escuro Mas se fossem, por exemplo Cores de flores amarelas Aí você colocaria o branco embaixo Tanto é que a gente vai ter que inverter Uma coisa que eu vou mostrar agora para vocês Então beleza, ó Queimei aqui embaixo Pego agora A ferramenta de novo Que eu estava usando Eu estava utilizando a Burn Agora eu vou pegar a Dodge Que ela clareia E aqui para Midi Tones Aqui em cima Vou aumentar um pouquinho aqui, ó O Scale E vou dar uma clareada aqui, ó Nessa parte, ó Para dar uma clareada na menina aqui também Ó, vou clarear Quanto mais contraste, melhor Uma coisa legal é que, ó Estou clareando, né? Então, ó Estou clareando tudo Se eu quisesse escurecer Eu tenho que mudar para Burn De novo, né? Só que tem um atalho bem bacana Se você estiver usando essa daqui A Dodge E apertar a tecla Alt Ó, ela começa a escurecer Então Dodge mais tecla Alt Vira a ferramenta Burn Assim que funciona Perfeito Meu canal Alpha aqui já está preparado Já está tudo certinho Qual que é o próximo passo, então? O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em Canal Lab Agora eu venho em Select E vou carregar a seleção Load Selection E vou carregar o Alpha Porém, eu vou clicar em Invert Porque as flores eu pintei de preto Se fosse branco aqui embaixo E preto em cima Não teria problema Mas como está ao contrário E eu quero mudar a cor das flores Eu vou colocar Invert Senão a máscara vai estar na menina e no céu Então, ó Cliquei em Invert Vocês já vão ver Dão OK Ó Agora a máscara está nas flores Se pegou alguma coisa que você não queria Por exemplo, essa parte da seleção Eu posso vir aqui, ó Pegar Elipse E aí o que acontece? Eu posso segurar aqui O Alt, ó O Alt faz o menos, ó Então eu peguei uma ferramenta elíptica Seguro o Alt E eu vou fazendo Elipses, ó Para deletar a parte da seleção aqui Que eu não quero, ó Que eu não desejo Ó Aí eu estou livrando o braço da menina Agora, por exemplo Se eu quisesse colocar mais Adicionar essa parte que saiu Então é o Shift, ó O Shift Adiciona a seleção, ó E o Alt Ele tira Assim que funciona Vou até colocar essa parte aqui também Você pode fazer com outras ferramentas de máscara também, né Enfim Estou fazendo dessa forma Aí, OK Ele já está mais ou menos do jeito que eu queria Deixa eu tirar um pouquinho só Segurar o Alt, ó Clicar com o da direita E tirar a seleção daqui Beleza Agora eu vou vir aqui em Adjustments Ajuste Ou então aqui Window Adjustments Ou esse ícone aqui Dá na mesma E a gente vai pegar esse aqui, ó Heal Saturation, né Matiz Saturação Cliquei E olha que legal Eu posso mudar, ó A Heal Aqui, ó A Heal O Rui Aqui, né É a tinta Então aqui eu estou mudando a cor Né Saturação Eu mudo a intensidade, né Da cor que eu estou Aplicando, né E Lightness Eu mudo o que? O brilho, né Se vai ser mais iluminado Ou mais escuro Tanto é que O HSL É a tridimensionalidade da cor, né Falei que a cor é tridimensional E isso é a tridimensionalidade dela Que é As três dimensões da cor A tinta A saturação E a luz O brilho Então olha que legal Eu posso alterar aqui, ó As flores, né E tudo vai depender lá Da seleção que eu fiz Vou deixar mais ou menos saturado Mais claro ou mais luminoso Então essa é uma outra forma De usar o canal Lab Você fazer a subtração dos canais Para conseguir gerar a seleção Isso aqui é só para fazer a seleção da imagem, né Isso aqui de matiz Você pode utilizar em outros modos Sem mic, RGB Mas para fazer dessa forma O image calculation Calcular o canal B menos o A Ou o A menos o B Dependendo da cor O canal Lab O modo de cor Lab Auxilia muito Então é isso aí turma Esse foi o vídeo de hoje Ensinando aqui mais uma técnica Utilizando o canal Lab Teremos outros vídeos aqui Dessa série sobre canal Lab Já que é um assunto pouco explorado E abordado Espero que esse vídeo tenha sido útil Se vocês tenham gostado A gente como sempre Pede aquela ajuda E contribuição ao canal Deixando seu like Curtindo o vídeo Nos seguindo Compartilhando Interagindo Nas redes sociais Qualquer dúvida Sugestão Deixe nos comentários Que responderemos a todos Então é isso aí Muito obrigado a todos por tudo Até a próxima Que eu me despeço E eu fui Tchau, tchau E pedimos sempre Que deem aquela contribuição Ao canal Se inscrevendo Curtindo o vídeo E deixando seu like Procure na playlist Pelos vídeos Para você ver os conteúdos Com maior organização E nos siga sempre Nas redes sociais Deixe sempre nos comentários Suas sugestões E recomendações Porque esse programa É personalizado E faremos um conteúdo Com a sua cara Canal Desteck O canal mais diversificado Da internet Até mais E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri